Item 2. Processos 48.500.0053.58.2017.71 e 48.500.0014.43.2018.41, que tratam da revisão tarifária periódica da Rio Grande Energia SA, a ARGE, a vigorar a partir de 19 de junho de 2018, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2019 a 2023, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 16 de 2018. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa. Então, o contrato de concessão de distribuição número 13 de 97 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da RGE, que é a Rio Grande Energia, e estabelece a data de 19 de junho para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis são aquelas definidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária. No dia 27 de março de 2018, na nona reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instalar a audiência pública de número 16, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da RGE, e o período de contribuições se estendeu de 28 de março a 12 de maio, com a sessão presencial em 26 de abril de 2018, na cidade de Caxias do Sul. No dia 4 de junho de 2018, na sede dessa agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores, para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho apresentaram suas contribuições finais. No dia 6 de junho de 2018, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas pela audiência pública, foi encaminhada à empresa e ao seu Conselho de Consumidores. As informações relativas aos cálculos de perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação e Distribuição, por meio da nota técnica de número 61. E os valores da base de remuneração foram informados pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorando 248. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante nota técnica de 135, submeteu à diretoria e colegiado os resultados finais da revisão tarifária da RGE. E, por sua vez, a SRD, por meio da nota técnica número 64, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para fixação dos limites para os indicadores de DECFEC dos Conjuntos de Dados Consumidores da RGE para o período de 19 a 23. Por fim, verificou-se que não consta inadimplências registradas em nome da RGE e relativa às obrigações intrasetoriais, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, a revisão das tarifas da RGE a vigorar a partir do dia 19 conduzirão, se aprovadas pelo colegiado, a um efeito médio de 20,28%, sendo 19,04 para os consumidores conectados em alta tensão e 21,55 para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade do custo. Então, os encargos setoriais tiveram um impacto de 2,89 pontos percentuais, o custo de transmissão de 1,06, o custo de aquisição da energia 5,5 pontos percentuais, o custo da atividade de distribuição aumentou 6,10 pontos percentuais, teve um impacto de 6,10, e os componentes financeiros tiveram impacto de 5,20, comparando os que entram nesse vírgula 10,5, comparando o que entra nesse exercício e o que entra no que sai do exercício anterior. Em relação à parcela A, o reposicionamento econômico, ele tem um efeito, na verdade, de 15,55, não considerando o financeiro. Ele é composto por 9,45 na parcela A e um aumento de 6,10 pontos percentuais da parcela B. Os custos com os encargos setoriais impactarão a revisão dentro da parcela A em 2,89 pontos percentuais. Eu destaco o aumento do orçamento da CDE-Uso, decorrente da homologação das cotas anuais de CDE para o ano 2018, conforme a resolução homologatória de 2.358, que contribuiu para um aumento do efeito médio de 2,05. Já os custos de transmissão foram responsáveis por impacto de 1,06 e o efeito positivo é resultado da atualização dos valores homologados das receitas anuais permitidas para a turste de rede básica e turste de fronteira para o ciclo 2017-2018. Por fim, o custo da compra de energia impactar a revisão com 5,5 pontos percentuais e contribuiu para esse resultado o aumento das tarifas homologadas dos contratos de cotas de garantia física. O IPCA acumulado no período, que foi de 2,93%, utilizado para a atualização das tarifas dos contratos por quantidade e a receita fixa dos contratos por imunidade, bem como a contação do dólar, com impacto na compra de energia de Itaipu. Também contribuiu para o efeito positivo o aumento do percentual das perdas regulatórias não técnicas e regulatórias e perdas de rede básica consideradas no atual processo tarifário. Em relação às perdas técnicas, foram calculadas e levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, composto na injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O valor das perdas técnicas foi de 6,76% em relação à energia injetada e foi calculado nos termos do módulo 7 do Prodiche. Já para as perdas não técnicas, comparou-se o desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atunharam as tão ou mais complexas sobre o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. Assim, tendo-se o mercado faturado como referência, estabeleceu-se o ponto de partida em 6,36%, permanecendo esse percentual até o fim do ciclo. Isso porque o ponto de partida já é considerado abaixo do referencial para as empresas do posto da distribuidora. Assim, tendo-se o reconhecimento do percentual regulatório de perdas não técnicas na revisão de 2017 e nos reajustes de 2018 a 2020, na forma de uma meta fixa de 6,36% sobre o mercado de baixa tensão faturado. A parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora e é objeto do qual se opera a metodologia de revisão tarifária, compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação também entre as concessionárias e para definição no nível desses custos, que serão considerados as tarifas, a partir dessa tarefa é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve para parâmetros para os valores que serão reconhecidos ao longo do ciclo. A cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas atuais da RGGE é menor do que o limite inferior do intervalo definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Assim será estabelecida uma trajetória de aumento desses custos pelo valor T ao longo do ciclo, para que afinal os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. O custo anual do ativo é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, foi uma variação de 58,53% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto nas tarifas de 4,16 pontos percentuais e a situação adveio principalmente do aumento da base líquida, o aumento do walk regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo. Então o gráfico abaixo mostra esse efeito. Então o aumento da base líquida responde por 48,1 pontos percentuais. O impacto do walk foi 8,4% do aumento da base e a remuneração das obrigações especiais 2,1%. Em relação à cota de reintegração, houve uma variação de 28,94% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou as tarifas de 1,09 pontos percentuais. E a situação proveio principalmente do aumento da base bruta, que foi no caso de 24,8%. Em relação às coberturas da anuidade, houve uma variação de 61,85% em relação aos valores hoje contidos na tarifa, mas o impacto foi de 0,8 pontos percentuais. Em relação às receitas irrecuperáveis, também tem uma variação expressiva de 27,61%, mas o impacto é de 0,13 pontos percentuais. E a tabela 4 apresenta aqui os componentes financeiros, que juntos somaram o efeito de 5,71 pontos percentuais para esse exercício. E desses componentes, o mais expressivo foi a CVA em processamento, que é a compra de ING, que teve impacto de 13,28 pontos percentuais. E a previsão de risco hidrológico, que teve impacto de 2,54. Já o de maior impacto negativo, com menos 3,83 pontos percentuais, está relacionado ao cálculo da CVA em processamento e encargos setoriais. Em relação à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE ser repassado pela CCE será, para o período do exercício de junho de 2018 a maio de 2019, será de R$ 33,415,725,04. Esse valor já inclui o ajuste das diferenças entre o realizado e o previsto no exercício anterior. E para a definição do fator X, ele é composto de três elementos. O ganho de produtividade PD, trajetória de custos eficientes UT e o componente qualidade de serviço. E os dois primeiros são definidos na ocasião da revisão tarifária. O componente PD, ele vai ser fixado para esse processo em 1,07%. E o componente T, ele é negativo. Lembra que ele está com o custo operacional abaixo do intervalo de eficiência. Então, ele é negativo em menos 0,3%. O que significa que o fator X é um pouco menor. Outro componente do fator X é o componente Q. Esse é fixado anualmente. E para esse ciclo, ele é denominado mecanismo de incentivar qualidade. Ele foi calculado por meio de uma análise de variação de indicadores entre 2016 e 2017, que resultou em 0,05. Esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade. Então, somando tudo, o fator X para esse exercício é de 0,77%. Em relação à proposta colocada na audiência pública e o final, a gente abriu a audiência pública com reposicionamento tarifário econômico de 14,63% e está terminando com 15,55%. Então, tem uma variação aqui de 0,93%. O que explica isso, principalmente, é a compra de energia. E quando a gente olha o efeito médio, que inclui os financeiros, a gente começou com 19,5% e está terminando com 20,58%. Mais uma variação, o que explica essa variação entre o começo e a abertura é a compra de energia. Entre os itens, o gráfico 4,6 mostra o custo da tarifa e depois da fatura. O custo da tarifa é 44,2% de energia, 10% de transmissão, os encargos setorais são 19,1% e o custo da distribuição é 26,7%. Quando a gente coloca os tributos, o CMS é 24,2% e o PIS-COFIN 5,6%. Então, os tributos respondem por 30%. 31% é energia, a transmissão passa a ser 7%, encargos setorais 13% e o custo da distribuição é 18,7%. O gráfico 6, ele ilustra a variação da tarifa B1 residencial nos últimos 7 anos em relação a GPM e o IPCA. Mais uma vez, ela caminha por baixo. Apesar desse aumento expressivo nesse ano, a RGA ainda tem entregado para os consumidores ganho de eficiência e de regulação por incentivo, de modo que a tarifa está abaixo do que seria pelo simples reajuste inflacionário. Em relação ao DECFEC, o gráfico 7 indica a apuração histórica e as metas de DEC e o que está proposto atualmente. A gente tem colocado em abertura de audiência pública o DEC, que são os números em verde, e estamos terminando a audiência pública com um DEC ligeiramente superior. Embora a empresa tenha proposto um DEC mais elevado, ela já tinha feito uma sentação no caso da outra distribuidora do mesmo grupo, na mesma região, indicando que ela acredita que estruturalmente os DECs teriam que se situar na casa de 13 horas. Bem, a gente ainda acredita que dá para fazer o DEC um pouquinho mais ousado. Então, estamos propondo que ele saia de 11,45 e termine em 11,09 no ciclo. Em relação ao DECFEC, fica no gráfico abaixo, o DECFEC a empresa já tem conseguido pelo menos no DECFEC honrar os limites interposto pela NEL e a gente também está propondo aqui um ajuste entre o que foi para a abertura de audiência pública e o que é pós-AP. Aqui, no caso, é um pouquinho inferior ao que foi para a audiência pública. A gente está propondo começar em 8,45 em 2019 e terminar em 7,53. Quando se compara com as outras distribuidoras da região sul, a gente está comparando limites. Então, a gente vê que a RGE tem um limite aderente que foi fixado para as demais distribuidoras, tanto DEC quanto a EFEC. Quando a gente fala as compensações, por violação de indicadores individuais, DEC, FIC, DEMIC e DICRI, a concessionária RGE devolveu, em 2017, quase 13 milhões de reais aos consumidores. Foram 2.076.000 compensações. Então, diante do exposto que consta no processo 48.500.005358.2017.71 e no 48.500.0014.43.2018.41, eu voto pela aprovação do resultado detalhado na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da RGE, a vigorar a partir de 19.06.00, que conduzirá a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,58%. Sendo 19,04 para os consumidores em alta tensão e de 21,55 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de TUS, de DTE, aplicáveis aos consumidores usuários da RGE. Estabelecer o valor da receita anual referente ao uso das instalações de DIT. Aprovar os valores de revisão anual dos encasso de sistema de energia de reserva. E aprovar o valor mensal de R$ 33.415.725,04, correspondente ao valor de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE à RGE, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X em 1,07%. Fixar o componente T do fator X em menos 0,3%. E fixar os indicadores de DECFEC para o período de 2018 a 2023 a serem observados pela RGE. E fixar o referencial regulatório de perdas de energia para os reajustes de 2019 a 2020, conforme o tabelo abaixo. Então, perdas técnicas que são sobre a energia ejetada e as perdas não técnicas que é sobre o mercado de baixa tensão. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da RGE, a vigorar a partir de 19 de 6 de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,58%, sendo de 19,04% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 21,55% para os conectados em baixa tensão. Também por fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição e de energia elétrica, aplicar aos consumidores e aos usuários da RGE. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS, de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. Aprovar o valor mensal de R$ 33.415.725,04, correspondente ao valor dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE na RGE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X em 1,07%, fixar o componente T do fator X em 0,30%, fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2018 a 2023 a serem observados pela RGE e fixar a referência ao regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2019 a 2022, conforme tabela, que é para perdas técnicas de 6,36% no horizonte e para não técnicas de 6,76% no mesmo período. Próximo item.